Ministro, nós estamos aí na eminência da Copa do Mundo e as cidades estão se preparando para isso. Obviamente Belo Horizonte, também que será palco aí da Copa do Mundo, está se preparando. E houve investimento do governo federal, está havendo investimento do governo federal para essa mobilidade urbana. Como é que está a situação, por exemplo, do metrô aqui em Belo Horizonte? Eu sei que a presidenta Dilma garantiu recursos do PAC, mas em que pé que isso está para a construção do metrô, por exemplo, aqui na cidade? Olha, bom dia Júlio Baranda, é um prazer enorme falar com você. Nós estivemos aí realmente, inclusive com Pelé, para fazermos a visita às arenas e também às obras de mobilidade urbana. Nós visitamos aí viadutos e aí realmente existem obras importantes. Eu acho que no Brasil, que tem maior cenário de obras no setor da mobilidade urbana, no setor viário, é Belo Horizonte. Porque nós vamos fazer aí metrô, BRT, estação de transbordo, vamos fazer viadutos, vamos fazer corredores exclusivos. Então, tem um complexo de obras viárias muito importante. E nós fomos anunciar aí cerca de investimentos de cerca de R$ 2,4 bilhões. O governo federal vai entrar com R$ 1 bilhão em a fundo perdido, R$ 750 milhões de financiamento e o restante de contrapartida. Então, são investimentos importantes, tem metas aí para serem alcançadas. O governo do estado está muito empenhado nessas obras e o governo municipal também. E a gente sabe que tem metas porque eles estão se comprometendo para até o final do ano fazer a licitação dessas obras e 2014 com essas obras concluídas. Você tem outra pergunta, Júlio? Sim, só se esses recursos já estão garantidos realmente, quando começam a chegar? Totalmente garantidos. Totalmente, Júlio. Mais alguma pergunta, Júlio? Sim, eu não entendi direito. É só para ter certeza, o seguinte, esses recursos... Estão garantidos, Júlio. Oi? Estão garantidos. Garantidos. E começam a chegar quando? A hora que tiver medição. Quando tiver serviço concluído, dá entrada na medição na Caixa Econômica ou no BDS e aí o dinheiro vai sair. Quando você fala em medição, significa os estados e municípios cumprirem a parte deles. Cumprirem a parte deles. Entregar os documentos, fazer licitação. Fazer licitação. Fazer, começar a iniciar a obra. Recurso do governo federal, você sabe que é muito fiscalizado. TCU, CGU, Ministério Público, Imprensa e tudo mais. Então, tem que ter serviço iniciado, medido, para a gente pagar.